Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula número 2 do nosso Intensivão 100 em 30. Se você está aqui, eu quero te dar os parabéns, porque infelizmente muita gente, nada, 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 mas morre na praia, não é mesmo? Para no meio do caminho e isso separa quem tem resultado e quem só quer ter uma marca, mas no final das contas não vai ter um resultado, né? Então, se você está aqui, eu quero te parabenizar, na aula 1 do nosso Intensivão, você já aprendeu, você já entendeu como que o mercado funciona, né? Eu já te passei os principais pilares que você precisa entender e colocar em prática para que você consiga ter uma marca, igual a minha, ter uma loja no shopping, viver disso, né? Nessa aula, a gente vai trabalhar muito e nós vamos focar 100% na parte comercial, ou seja, nós vamos pegar todo o conceito que você já aprendeu na aula número 1 e a gente vai transformar isso em vendas, né? Então, eu vou te mostrar como que você faz campanhas de anúncios, como que você faz, como que você trabalha a parte comercial da tua marca. Então, seja muito bem-vindo à aula número 2 do Intensivão 100. É, meus amigos, a aula 2 está aqui. A aula 1 foi incrível, meu, eu fiquei muito feliz com o feedback de todos vocês. Muita gente anotando, muita gente já colocando em prática. Então, se você ainda não viu a aula 1, o que você tem que fazer? O link está aqui embaixo. Vai lá, assista e coloca em prática, tá? Essa aula, pessoal, já quero adiantar algumas coisas para vocês. Eu acho importante que a gente alinhe alguns pensamentos, tá? Primeira coisa, nessa aula, a gente vai focar boa parte da aula em estratégias comerciais. Como que faz para você vender mais? Se você não vende, não adianta nada, cara. Se você tem uma logo muito bonita, se você tem um produto de alta qualidade, enfim, não adianta nada se no final das contas você não vender. Por isso que nessa aula a gente vai focar muito nisso, tá bom? Outra coisa que eu quero adiantar para vocês, que muita gente está perguntando, é que o seguinte, as inscrições para o curso Método Onda com a Aula, nós vamos abrir na próxima aula, tá? Na aula número 3. A aula número 3 vai acontecer no dia 15 de agosto, no domingo, às 19h30, tá? A gente vai fazer uma live, vai ser uma aula ao vivo, onde eu vou passar o restante do conteúdo, e no final nós vamos abrir as inscrições do curso. Então calma, você ainda não consegue comprar o curso, tá? Tem gente já querendo o link, galera, segura. Tem muita coisa que eu quero te passar aqui ainda, tá? Outra coisa que eu quero alinhar com você é o seguinte, eu vou mostrar aqui algumas estratégias de anúncio pago, Facebook Ads, essas coisas, e talvez, né, se você for uma pessoa leiga no assunto, talvez você não entenda muito. Mas tudo bem, se esse é o teu primeiro contato com a ferramenta, isso é legal, porque é uma ferramenta que traz muito resultado, então, consequentemente, você pode não entender muito bem agora. Então fique tranquilo. Justamente por isso que, no dia 15, na aula 3, a gente vai abrir as inscrições para o curso Método Ando Coala, porque lá a gente traz todas essas estratégias de forma destrinchada, passo a passo, beleza? Quarta coisa que eu quero alinhar com vocês é o seguinte, galera, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, abre a aba do computador aí do lado e vai aplicando junto comigo, beleza? Passo a passo, porque senão não adianta, né? Teoria por teoria, você encontra em qualquer lugar. É importante que você aplique, beleza? Então, vamos começar a aula número 2 do Intense Vão 100 em 30. Já quero adiantar pra vocês, galera, que quando eu comecei a minha marca, eu passei exatamente pelo que você tá passando, tá? Então, eu não tinha tanto dinheiro, eu ficava com medo de não vender, né? Eu tinha receio. Os meus produtos não eram tão bons, etc, etc. Então, o seguinte, o que você precisa? Primeiro de tudo, você tem que aplicar 100% do que eu falei na aula número 1, tá? Você precisa ter um produto de qualidade, você precisa criar canais de venda, você precisa criar o teu site, que eu já até passei o link da Nuvem Shop. Enfim, você precisa fazer o que a gente fez lá na aula número 1. Se não, não vai adiantar. Se não, você não vai conseguir nem anunciar, tá? Outra coisa que você tem que ter noção, galera, é que você tá criando a tua empresa. Você está se tornando um empresário, uma empresária. O que eu quero dizer com isso? O empreendedor, ele prefere muito mais investir R$1.000 e voltar R$2.000 do que investir zero e voltar R$1.000. Por que eu tô falando isso? Não é muito melhor você investir zero e voltar R$1.000? Não. Porque quando você investe R$1.000 e volta R$2.000, você começa a trabalhar com métricas, né? Você começa a entender que se você puxar a alavanca ali, financeira daquele produto, por exemplo, ele meio que imprime dinheiro. Então, isso é interessante. Isso você vai pegando com o tempo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mudar no mindset de vocês é que você vai precisar investir em alguma coisa. Por exemplo, essa loja que eu tô aqui, a loja da Koala, nós investimos cerca de R$150.000 para que a loja esteja bonita desse jeito, né? Com todos os produtos, com todos os móveis, com toda a iluminação, etc. Por que nós fizemos isso? Porque nós investimos em um novo canal de venda com a possibilidade de retorno financeiro ao longo dos próximos meses, tá bom? A mesma coisa vai ser você no início, talvez com um orçamento um pouco menor, né? Então, você vai começar provavelmente com o teu site e não com uma loja física. Mas daqui a pouco, o teu site vai bombar, você vai vender também em marketplaces, você vai ter a tua loja física, você vai vender no atacado, enfim. Qualquer canal de venda que você começar a vender é fundamental que você invista para que você tenha um retorno em grande escala. Ah, Ian, mas eu não tenho dinheiro para começar a investir em anúncios e tudo mais. Gente, calma. Lembra o que eu acabei de falar? É necessário que você faça alguns investimentos para que haja retorno em escala. Ian, o que é escala? Escala é vender muito, né? É você deixar de vender 100 peças por mês para você vender 2, 3, 4 mil peças, entendeu? E por que eu estou te falando isso? Porque eu estou te preparando para a escala. Eu não quero que você fique vendendo 100 peças por mês, apesar de que vendendo 100 peças por mês, você já vai conseguir, de certa forma, estar vivendo a tua marca, não é mesmo? Hoje, aqui na Coala, a gente vende cerca de 50 peças por dia. Essa é uma média que a gente está tendo, com a loja física, com o e-commerce e tudo mais. Então, quando você começa a ter esse patamar de vendas, você começa a ter outros problemas. A gente brinca aqui que a gente investe por mês um carro popular em anúncios. Então, quando você tem esse pensamento já desde o início, você entende que o investimento é necessário para o crescimento. Ah, Ian, eu preciso investir o mesmo tanto que você? Não, e nem deve. Porque senão, se você não souber o que você está fazendo, você vai gastar dinheiro à toa, não é mesmo? Só que mesmo lá no início, é importante que você tenha isso na mente. Mas, Ian, eu não tenho dinheiro. Cara, você não precisa necessariamente gastar agora no início, porque são poucas peças. Por exemplo, se você faz 30 camisetas, você consegue tranquilamente vender para os seus amigos, para a sua família, para os amigos de amigos. Se você faz 100 camisetas no mês, você também consegue ainda vender para o seu ciclo social, vender ali, fazer pequenos anúncios e tudo mais. Só que quando você vai começar a escalar, você precisa fazer investimentos para que haja retorno. E o legal é que todos esses investimentos, eles são feitos baseados em métricas. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Então, galera, estou aqui filmando a minha tela. Vamos trabalhar aqui uma estratégia de marketing para que você alcance o tão sonhado 100 em 30. Seguinte, galera, quais produtos tendem a vender mais na internet fazendo os anúncios? Primeira coisa, você tem que entender que os anúncios, os anúncios na internet, ele é um leilão, né? Então, é um leilão. Como que funciona o leilão? Ah, eu tenho... Eu quero vender, por exemplo, essa chave. Então, você fala, ah, eu dou um lance de 10 reais. Aí, chega eu e dou um lance de 20 reais para mostrar essa chave para mais pessoas. Ou seja, tem muita concorrência, né? Então, se você anuncia a mesma coisa, produtos muito genéricos, pode ser que você tenha um pouco de problema ao vender, tá? Algumas coisas você precisa ficar ciente para você conseguir vender mais. Qual que é o custo do teu produto? O custo do teu produto, aqui a gente está trabalhando de forma genérica, né? Vamos trabalhar aqui com uma conta de padeira. Vamos supor que o teu custo do produto é de 35 reais, né? E você vende esse produto a 99 reais. Então, o custo de produção é de 35, e aí, ao vender, você vai... Vender por 99, você vai ter um lucro aí de 64, tá? Vamos fazer aqui uma conta de padeiro, tá, pessoal? Para ser mais didático, tá bom? É óbvio que aqui tem imposto, tem embalagem, etc, etc. Mas vamos supor que no montante final o teu custo é de 35 reais. E aí você vende o produto a 99, então você vai ter um lucro nesse produto de 64 reais. Ou seja, você pode gastar até 63 reais em anúncios para você vender um produto para você ter lucro ainda. Se você gasta 65 reais, você vai estar tendo prejuízo, concorda? É óbvio que se você gasta 63 reais para fazer uma venda, você vai estar lucrando 1 real. Isso é ridículo, né? Você vai estar no prejuízo, no final das contas, porque tem o tempo de trabalho, etc, etc. Tem outras variáveis aí, né? Então é legal você determinar, principalmente, algumas metas de CPA. O que é o CPA? É o custo por aquisição. Podemos falar também que é o custo por compra, né? Quanto você vai gastar para alguém comprar o teu produto. Então vamos determinar algumas categorias. Vamos supor que na tua marca você tem camisetas, você tem moletons, você tem calças. Aí vamos supor que o teu lucro em um produto, na camiseta é 64, né? Eu coloquei aqui. O moletom vai ser de 120 o teu lucro e a calça vai ser de 150. Qual é mais provável de vender nos anúncios pagos? A calça. Por quê? Porque a calça você tem uma margem maior, tá? E quando você tem uma margem maior, você consegue dar mais lances no leilão que eu falei, entendeu? Então, consequentemente, você vai ter mais margem para trabalhar aquele produto. Então, por exemplo, aqui na camiseta, para você ter um lucro legal, você tem que fazer um CPA de mais ou menos 30 reais. Você precisa fazer com que você faça uma venda, pelo menos gastando uns 30 reais, porque daí você vai ter ali 34 reais de lucro, né? Em média. Só que você só vai ter 30 reais para trabalhar ali os lances, né? Então, consequentemente, isso te torna, deixa com uma margem um pouco justa para você trabalhar. Em contrapartida, os moletons aqui, você tem um lucro de 120 reais, vamos supor, né? Então, se você trabalhar aqui numa margem mais ou menos de... um CPA de, por exemplo, 70 reais, você ainda vai ter 50 reais de lucro. Ou seja, você pode trabalhar até 70 reais em marketing para fazer uma venda, ainda assim você vai ter 50 reais de lucro. Aqui na calça, em contrapartida, 150, né? Então, você pode, por exemplo, gastar 80 ou até 90 reais, o seu CPA pode ser até 90 reais por compra, né? Vamos trabalhar isso aqui, uma suposição, que você ainda vai ter 60 reais de lucro, né? Então, aqui, você consegue escalar um pouco mais, porque você consegue ter uma margem um pouco maior, né? De leilão aí, de anúncios, entendeu? Então, uma coisa que você tem que ter na tua marca é a variedade de produto, porque, às vezes, se você anunciar a camiseta, não vai estar dando lucro, nem está dando venda, talvez. Mas, quando você anuncia o moletom, aí tem lucro. Ou a calça, ou, pô, a calça não está dando certo, deixa eu tentar um corta-vento, deixa eu tentar uma carteira, etc, etc, tá? Porque não vai ser todos os produtos que vão vender, tá? Isso aí eu já quero te adiantar. Não basta simplesmente anunciar que é igual à venda, não. O anúncio, ele tem que ser feito de forma estratégica, tá? E antes de eu abrir ali o gerenciador de anúncios para você entender como que você faz para fazer essas vendas, eu quero te falar que, para você vender, você precisa ter criativos legais. O que são os criativos, né? O criativo, galera, são os vídeos, o anúncio, tá? O anúncio. Então, se eu tenho essa jaqueta aqui, eu falo, Oi, tudo bem? Você gostaria de comprar essa jaqueta? Ela é bonita, não sei o quê, não sei o quê. Se eu faço um criativo que é muito chato ou de uma forma muito amadora, as pessoas vão estar rolando ali o Instagram, vai ver o anúncio e simplesmente vai deixar passar. Então, trabalhe anúncios de forma criativa, de fato, né? Anúncios que vão fazer com que a pessoa fique com vontade de consumir aqui o teu produto, tá? Como que você pode fazer? Você pode fazer com fotos de modelo, ou você pode fazer vídeo, né? Ó, galera, olha só essa jaqueta, ela cai bem, não sei o quê. Ela tem um caimento de tal forma, o tecido ali de tal forma. Ou você pode fazer coisas mais diferentes, né? Por exemplo, você tá com essa jaqueta e quer vender essa jaqueta pra motoqueiro, por exemplo. Você faz um anúncio na moto e no final compra a jaqueta clicando aqui. Então, os criativos, eles fazem toda a diferença no e-commerce, beleza? Então, deixa eu filmar aqui agora a minha tela, galera, do gerenciador de anúncios, tá? Pra quem já sabe, vai entender um pouco mais. Pra quem é leigo no assunto, deixa eu explicar. As plataformas, né? Facebook, Instagram, Google, etc. Elas possuem um gerenciador de anúncios. É por aqui que você faz aqueles anúncios patrocinados que aparecem na internet. Sem esses anúncios, já vou te adiantar que é muito difícil que você sustente uma marca de roupas na internet, tá? Principalmente se você é uma pessoa que não é famosa, né? Se você for o Whindersson e tiver vendo esse vídeo aqui, tudo bem, você não vai precisar de anúncio, não. Mas se você é uma pessoa normal que tá começando a tua marca, vai ser fundamental que você entenda isso daqui, beleza? Mas eu também quero te adiantar que caso você não entenda o que eu tô falando aqui, não tem problema, tá? Isso aqui é realmente um pouco mais complexo. Se você já tem alguma familiaridade com o gerenciador de anúncios perfeito, se não, fique tranquilo que lá no curso a gente vai trazer tudo isso daqui, beleza? Galera, eu trouxe aqui uma campanha que eu fiz na Koala que tá dando bastante resultado, inclusive hoje, olha só, dia 10 de agosto, o dia que eu tô gravando a aula número 2 do Intensivão, ela fez 7 vendas, né? Nós gastamos R$187,00, tivemos 7 vendas dela com um custo por resultado de R$26,00, né? Então, ou seja, vamos trazer aqui de novo o nosso bloco de notas. Eu gastei R$26,77 para fazer uma venda. Então vamos ver aqui qual produto eu estaria tendo lucro, né? Se for camiseta, eu ainda vou estar tendo lucro. Se for moletom ou calça, eu vou estar tendo mais lucro ainda. Então vamos supor que, ó, na calça, né? Vamos supor que eu... R$26,77. Então vamos supor que eu gastei R$26,77 para fazer essa venda de uma calça que foi R$150,00. Vamos supor, né? R$26,77. Então eu tô tendo R$123,00 de lucro nesse produto aqui, né? É óbvio que isso daqui não é calça, tá, galera? Eu já vou mostrar pra vocês. Então assim, quando você começa a ter essas métricas, é muito legal. Ou seja, se eu tô gastando R$26,00 para voltar R$123,00 de lucro, meu, eu vou colocar dinheiro aqui, porque eu tô, de certa forma, imprimindo dinheiro. Pegaram o conceito? Agora vamos lá pra vocês entenderem como que eu faço uma campanha dessa. Primeiro de tudo, você vai criar a tua conta aqui no businessfacebook.com, tá? E aí você vai configurar tudo. Eu não vou perder tanto tempo aqui na parte de configuração, galera, porque senão a gente vai ter uma aula de três horas. Por isso que lá no curso a gente vai passar passo a passo de como que funciona, beleza? Mas quando você estiver já com essa conta aqui, você vai clicar aqui em criar, tá? Quando você clicar em criar, vai abrir as opções aqui de anúncio, né? Então você pode fazer um anúncio pra tráfego, ou seja, se eu tenho uma loja no shopping aqui, eu posso fazer anúncio para que atinja mais pessoas, pra que as pessoas, por exemplo, passem aqui na minha loja, né? Eu posso fazer alguns anúncios assim. Eu posso fazer anúncios de engajamento, instalação de aplicativo. Então se você tem um aplicativo da tua loja, você pode fazer um anúncio pra galera instalar o aplicativo. Só que nesse caso a gente quer que a pessoa compre, né? A gente quer fazer um anúncio de conversão. Então o que você quer? Aqui tem que ser muito claro. Você quer venda? Então coloca conversão. Você quer reconhecimento de marca? Beleza. Você quer que as pessoas vejam um vídeo que você gravou? Então clica aqui em visualização de vídeo e por aí vai. Aqui não viaja na maionese não, seja direto ao ponto, beleza? Então vamos lá, conversão. Cliquei aqui em continuar. Então galera, aqui nos anúncios, eles são divididos em três partes, tá? A campanha, conjunto de anúncios e anúncios. Vamos lá pro nosso nota. No nível de campanha, basicamente você vai escolher qual é o orçamento que você vai gastar e o direcionamento, tá? Basicamente é isso, direcionamento. No nível de conjunto de anúncios, você vai escolher basicamente o público e onde quer o anúncio. E no nível de anúncio, você vai colocar o que? O criativo, né? Aquela foto, aquele vídeo, tá? Então olha só, no nível de campanha, a gente vai determinar aqui o nome da campanha. Então vai ser o seguinte, 100 em 30, né? Intensivão 130, por exemplo. Vamos supor aqui que eu quero vender um short, tá? Quero vender um short, eu já separei o criativo pra vocês verem. Então aqui, eu vou determinar isso. Eu posso escolher o orçamento por aqui ou não, mas eu não vou escolher por aqui, tá? Eu vou avançar. Então quando eu avanço, eu vou para o nível de conjunto de anúncios. Aqui no nível conjunto de anúncios, eu escolho basicamente o público e onde eu quero que o anúncio apareça. Então aqui, galera, eu posso anunciar pra um público, por exemplo, que tem interesse em moda, tem interesse em praia e tem interesse em compras na internet. Vamos supor. Por quê? Porque se eu quero anunciar um short, as pessoas que tem interesse em moda, que tem interesse em praia e tem interesse em compras na internet, elas são mais propensas a comprar. Você concorda comigo que é muito mais difícil alguém que mora num lugar que faz muito frio comprar um short de praia? Por isso que aqui é o momento que você segmenta isso, tá? Então você abaixa aqui e coloca o orçamento que você quer. Você pode, galera, determinar o orçamento tanto a nível de campanha quanto a nível de conjunto de anúncios, tá? Aqui também vou colocar, vamos colocar por aqui, então. Se você não tem tanto dinheiro, vamos colocar aqui R$20,00 por dia. Quando você anuncia com R$20,00 por dia, olha só, esse anúncio já vai te dar um alcance de R$1.500 a R$4.300,00 pessoas. Então são R$1.500 a R$4.300,00 pessoas que vão ver o teu produto. Olha que loucura, né? Se você tem uma marca desconhecida, você mora no interior. Fazendo isso daqui, você pode fazer com que milhares de pessoas vejam o teu produto no Brasil inteiro. Então isso é fundamental pra que tua marca cresça, tá? E aqui você vai colocar o público. Então vamos lá. Eu quero, como é um short de praia, eu não quero anunciar aqui pro frio, pro sul não, porque aqui tá muito frio, né? Então eu vou anunciar lá pro norte. Então eu vou colocar aqui o grande do norte, vou colocar também, por exemplo, Paraíba, vou colocar aqui Pernambuco, Pernambuco, vou colocar também Bahia, vamos colocar aqui alguns estados que eu sei que são os estados mais quentes. Vamos colocar Alagoas também, Alagoas e por aí vai, ó. Então nesse caso aqui eu tô anunciando pra boa parte aqui do Nordeste, né? Não coloquei tudo aqui pra gente ganhar tempo. Então aqui você vai colocar qual a idade do público que você quer anunciar. Será que um senhor de 60 anos de idade vai comprar um shortinho de praia? Possivelmente não. Então eu vou anunciar pra galera de 18 até ali uns 35 anos, que é bem o público-alvo. Por isso que a aula 1 foi fundamental. Lembra que eu falei pra você estruturar isso? Porque na hora de anunciar você precisa ter isso em mente, senão você vai anunciar pra todo mundo e no final você não vai fazer venda nenhuma. Gênero. É um produto masculino ou um produto feminino? Nesse caso, é porque eu tô olhando um shortinho que eu tenho ali, nesse caso é um produto totalmente masculino, né? Então eu vou anunciar pros homens apenas, né? A não ser que seja, por exemplo, dia dos namorados. Aí eu posso fazer um criativo voltado pras mulheres pra comprar um produto de homem, entendeu? Tipo, oi, você que tem um namorado, olha só esse short pra você dar no dia dos namorados e por aí vai. Entendeu? A sacada como tem que ser. E aqui você vai colocando os direcionamentos. Então vamos colocar aqui o direcionamento detalhado. Eu quero que quem tem interesse em moda receba esse anúncio, né? Então deixa eu escrever aqui moda. Moda apareceu. Às vezes não aparece, tem que ficar clicando. Moda eu quero também que quem tem interesse em praia apareça. Praia grande, praia... Vamos colocar cabo verde aqui só pra... A nível didático, né? Vou colocar aqui também quem tem interesse em compras na internet. Porque a pessoa que não compra na internet, eu não quero saber não. O que adianta só ficar olhando, né? Então, beleza. Eu coloquei aqui o público. Agora eu vou colocar o posicionamento. Onde eu quero que meu anúncio apareça? No feed do Instagram? No feed do Facebook? Etc, etc. O que eu aconselho que você faça? Deixa aqui no automático recomendado, tá? O próprio Facebook vai recomendar o teu anúncio. Onde ele tá performando de uma forma mais eficiente, tá? Então, pronto. Nível de conjunto é isso. Quando você avança, você vai pra nível de anúncio, né? Aqui entra o criativo, beleza? Então aqui você vai conectar a tua conta do Instagram. No caso não é a minha, é a da Koala. Vamos lá criar o anúncio, né? Então eu quero pôr um vídeo. Então eu vou clicar aqui em mídia e adicionar vídeo. Vamos lá colocar o vídeo que eu separei aqui pra gente fazer esse experimento, né? Pra essa aula. Então olha só como que é o criativo. Nesse caso eu quero vender um short rosa. Então eu não vou simplesmente colocar, opa, short rosa, compre. Não. Olha como que ficou o criativo. Preste atenção. Entendeu, galera? Então assim, quando a pessoa ver esse anúncio, por mais que ela não queira comprar, ela vai parar pra assistir. Porque foi um vídeo legal, um vídeo divertido. Não é aquele vídeo chato de compre, compre, compre. Entendeu? Porque na internet tem muita gente anunciando. Você tem que de alguma forma se destacar. Beleza? Então essa é a parte do anúncio. Aqui você pode colocar algum texto. Por exemplo, short rosa com elastano. Sei lá. Daí aqui você coloca um texto bacana, tá? Eu tô aqui só a níveis didáticos. Aqui você coloca um título também. Por exemplo, short por R$99,00 com frete grátis. Algo do tipo, tá? Mas não copie, tá? Pensa com criatividade. A chamada pra ação, eu não quero que a pessoa saiba mais, eu quero que ela compre. Então eu vou colocar aqui, comprar agora, né? E aqui você coloca o link do teu site, né? O link do produto, mais especificamente. Eu vou pegar o link aqui do site da Kuala, só pra também a níveis didáticos. Então basicamente o teu anúncio vai ficar dessa forma aqui, ó. Com o link de compra aqui, você vai clicar e pronto. Vai aparecer lá no teu site pra você comprar, pra pessoa comprar. Então assim, quando você tem um anúncio bem feito e passa por muitas pessoas, é inevitável que eventualmente você faça uma venda, né? E aí vai de você testar novas coisas. Às vezes o short tá tendo um CPA maior do que o aceitável. Então você tem que mudar de produto, anuncia outro produto, muda o criativo, teste outras possibilidades, tá bom? Não fique com aquele pensamento convencional, tá, pessoal? Você tem que fazer alguns testes. Por exemplo, tem produto aqui na Kuala que eu não consigo vender através dos anúncios. Em contrapartida, tem alguns produtos que eu coloco, que eu anuncio e eu vendo. Então isso é baseado nos testes, isso é baseado na mentalidade que eu tenho que é necessário investir pra eu escalar. Por exemplo, tem algumas calças aqui na Kuala que eu vendo umas 200 por mês tranquilamente, através dos anúncios. Por quê? Porque eu já entendi como as métricas funcionam e aí eu vou testando, vou testando até que o resultado inevitavelmente venha. Então algumas coisas que você precisa ter, você precisa ter margem no teu produto, tá? É óbvio que alguns produtos vão ter mais margens do que outros. Os camisetas, geralmente, você não vai ter uma margem tão grande. Então às vezes uma jaqueta você tem e aí você pode tentar fazer alguma escala através desses produtos e aí você vai testando e testando, tá? Galera, é óbvio, pessoal, eu já quero adiantar aqui que é muito difícil a gente passar todo esse conteúdo de anúncios e tudo mais através de uma aula só, porque é muito mais complexo do que vocês imaginam, né? Você tem que fazer anúncios de remarketing, você precisa mexer nos criativos, você precisa instalar pixel, enfim, tem várias e várias coisas, tá? Já vou adiantando que a continuação dessa aula nós vamos ver na aula número 3, que vai acontecer no dia 15 de agosto, no domingo. E essa aula vai ser uma aula ao vivo, tá? Então lá eu vou te mostrar mais estratégias pra você vender todos os dias. É óbvio que se você fizer isso daqui, meu, você já vai vender alguma coisa, tá? A não ser que o teu site esteja horrível, a não ser que o teu criativo dos anúncios seja muito ruim, mas aí é contigo, né? Aí você tem que trabalhar pra fazer com que ele fique bem feito. Isso é a sua parte, é o trabalho que você tem que fazer pra ter o resultado depois. Não adianta só você anunciar uma camiseta com um modelo bem assim sorrindo. Pode ser que venda, pode ser que não, mas você vai cair na mesmice, né? Vai ter a mesma coisa em todos os anúncios. Muita gente faz igual, você não se destaca. Consequentemente, o teu custo por aquisição vai lá pra cima. Já quero te adiantar também que domingo, na aula número 3, ao vivo, no final da aula, eu vou abrir as inscrições pro método Onda Coala. Como que funciona, galera? Esse é o nosso curso que, através de várias aulas, eu te mostro desde o início até o final de como que você pode fazer pra criar e viver a tua marca de roupas, tá? Então, tem vários módulos, módulos de vendas, módulos de produtos, fabricação, etc. E lá nós vamos pegar essas ferramentas de Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, tudo isso e nós vamos destrinchar, tá? Então, se você não sabe, você vai aprender. Se você já sabe, você vai melhorar as suas habilidades. Ai, An, e quanto que vai custar esse curso? Eu quero entrar e tal. Já vou te adiantando aqui pra você já guardar o dinheiro, porque na próxima aula a gente vai abrir as inscrições, vai ser ao vivo, né? Esse treinamento, pessoal, ele poderia custar 10 mil reais tranquilamente, porque quando você tem a tua marca e começa a vender, se você faz as 100 vendas por mês, por exemplo, você já vai pagar. Mas eu sei que você tá começando, então você não vai ter tanta grana pra fazer um investimento desse, você não teria 10 mil reais, né? Por isso que na próxima aula, dia 15, nós vamos abrir as inscrições do curso Wanda Coala por apenas 12 vezes de 41 reais ou 497 à vista, tá, galera? É um preço totalmente em conta, porque, por exemplo, se você vende uma camiseta por mês, apenas uma, você já consegue pagar a mensalidade aí do curso, né? Então é o seguinte, você vai estar investindo em conhecimento, que é a melhor ferramenta pra você, pra você ter resultado e daqui a pouco tá deslanchando com a tua marca, vendendo todos os dias, beleza? Então eu tô te antecipando isso pra você já guardar o teu dinheiro, guardar o cartão, guardar o Pix, sei lá, o que for, porque na próxima aula, dia 15, no domingo, ao vivo, a gente vai abrir as inscrições do curso, tá bom? E assim, galera, eu quero te adiantar que vendas, você aprende, tá? Existem vários processos que você deve fazer. Por exemplo, fazer esses anúncios aqui, o que você tá fazendo? Você vai estar comprando tráfego, né? Você tá comprando tráfego para que as pessoas vejam o teu produto. Só que essa é a ponta do iceberg. Se você não tem produto de qualidade, se você não tem um pós-venda, se você não trabalha, por exemplo, em meio marketing, se você não tem variedade de produtos, etc, 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 a pessoa vai ver o teu produto, não vai comprar. Ou então ela vai ver, vai comprar apenas uma vez e não vai retornar, né? Então toda essa estrutura comercial que você precisa ter na tua marca, nós vamos ver na aula número 3 do Intensivão e também lá no nosso curso Método Onda Coala, beleza? Então o que você já tem que fazer agora? Primeiro, comentar aqui embaixo o quão ansioso você tá para entrar na nova turma do nosso curso. Essa turma vai estar muito, muito legal porque a gente tá fazendo algumas coisas bem legais mesmo, bem diferentes. Então se você tá ansioso ou ansiosa, já comenta aqui porque eu quero saber. E a próxima coisa que você precisa fazer é colocar isso aqui em prática, tá? Então se você ainda não viu a aula 1, meu, vai lá, assista, coloca em prática. Veja essa aula 2 quantas vezes forem necessárias, coloca em prática, já cria teu anúncio ali com uma verba mais baixa, já vai familiarizando com a ferramenta, porque sem isso você não vai crescer. E já quero te adiantar, viu? Se você tá aqui no Intensivão é porque possivelmente você viu algum anúncio meu. Então a mesma coisa na tua marca. Se você tá aqui e vai comprar daqui a pouco uma das vagas no curso Método Onda Coala, você precisa fazer a mesma coisa com a tua marca, tá? É anunciar para que mais pessoas vejam e aí aquele funil que eu já passei na aula número 1, ele fica cada vez maior e você venda mais. Então galera, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido essa aula número 2. A gente já começou a introduzir várias coisas legais para você vender mais. E na aula número 3, nós vamos trazer a continuação do método para você vender todos os dias com a tua marca. Meu, eu vendo todos os dias com a minha marca. Você também consegue, com certeza. Porque se eu conseguir lá em 2017, sem dinheiro, sem nem conhecimento, e você tá aqui agora comigo passando o conhecimento, é só você aplicar, fechou? Novamente, a aula número 3 vai ser no dia 15, 7 e meia da noite, ao vivo. Beleza, galera? Ao vivo, eu e você, na aula número 3 do Intensivão 130. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.